Eu tento documentar a história do movimento no geral, o acampamento, o assentamento, depois os encontros nacionais, alguns encontros estaduais, depois os congressos. A turma brincava, você só fotografa as crianças, aí a gente brincava, um dia essas crianças vão crescer, e que cresceram e hoje em dia são formados, são militantes do movimento, são lavradores que estão lá trabalhando na terra. Então tem essa dimensão do movimento quando fizeram acampar até hoje. Então o movimento teve uma colaboração a nível de crescimento de países muito grande.